Ação também, vadiagem, papudinho, o céu é mais além, o futuro social, as crianças são o caminho. Fale bem ou fale mal, somos do alto José do Pio. Fale bem ou fale mal, somos do alto José do Pio. Fale bem ou fale mal, somos do alto José do Pio. Fale bem ou fale mal, somos do alto José do Pio. Fale bem ou fale mal, somos do alto José do Pio.